E aí pessoal, beleza? Hoje vamos fazer uma caminhada saindo aqui da Santa Casa e indo até o Teatro Municipal aqui na Zona Norte de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Eu sou José Nobre e este é o canal Pela Cidade. Estamos chegando na sua tela para mostrar ruas e lugares da cidade, caminhando ou dirigindo. Hoje é sexta-feira, dia 24 de março de 2023 e agora são 3 horas da tarde. Estamos saindo aqui da esquina da rua Capitão Salomão com a Avenida da Saudade. Se a gente seguisse reto aqui na Avenida da Saudade, a gente chega lá no centro da cidade, a Avenida Saudade termina e ali começa a rua Sadanha e Marinho. Nós vamos entrar aqui à esquerda, vamos passar de frente à entrada da Santa Casa, aqui na rua Padre Euclides e depois a gente vai seguir em direção ao Hospital Santa Lídia, que fica ali na rua Tamandaré. Você que está chegando agora no nosso canal e gosta desse mesmo tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal também e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Acompanhe outros vídeos do nosso canal através das playlists. Temos vídeos ali dirigindo e também caminhando e também separado por regiões da cidade. Agora aqui a gente está passando na entrada principal da Santa Casa. Aqui é a parte de atendimento pelos convênios médicos. Aqui é uma estátua do Antônio Dedericksen, que foi um empresário muito rico aqui na cidade e que deixou a herança da Santa Casa por não ter herdeiros. Agora vamos seguir aqui na rua Padre Euclides até chegar lá na rua Tamandaré. Acompanhe esse nosso passeio através do mapa que está na descrição e também pelos capítulos. Aqui do lado esquerdo é a entrada para atendimento para pacientes da rede SUS. Agora chegamos na rua São Paulo. Aqui do lado direito está vindo do sentido centro. Para o lado esquerdo aqui é o sentido baixo. indo até o final da rua São Paulo e chega lá na Avenida Brasil. Pronto, atravessamos a rua. e vamos continuar ali na rua Padre Euclides. Diga nos comentários como estão os preços dos combustíveis na cidade de vocês. Está mais barato ou está mais caro que neste posto? Tem uma da sala de chuvas do bloco que continua a partir. Quem pensa que tem de água? Voltado para a palavra hoje é sobre a rua Azul é ele. Tchau, tchau. Agora chegamos na rua 11 de agosto, aqui na esquerda fica um consultório oftalmológico e do lado direito fica a faculdade Moura Lacerda. E aqui por lá de baixo, aquele prédio vermelho, é a sede do sindicato dos funcionários municipais da cidade. A linha esquerda é o portão de entrada da faculdade Moura Lacerda e aqui à direita é a creche Santo Antônio. Moura Lacerda Agora estamos chegando aqui na rua João Ramalho. Agora aqui a gente vê os fundos da escola Dom Luís do Amaral Mouzinho e ali o trânsito que está vindo lá da Francisca Junqueira. A João Ramalho vai terminar lá na rua Antônio Milena. Agora vamos contornar aqui um pedaço do muro da escola Dom Luís do Amaral Mouzinho. Moura Lacerda Moura Lacerda Moura Lacerda Agora chegamos na rua Tamandaré. Ali na frente é o Hospital Santa Lídia e aqui do lado a gente vai em direção ao portão de entrada da escola Dom Luís do Amaral Mouzinho. Aqui na rua Tamandaré, seguindo em frente, a gente chega lá no centro da cidade. Depois que termina a rua Tamandaré vai ser a rua Visconde de Iaúma, que é a rua que divide ali a praça 15 de novembro e a praça Carlos Gomes. Esse portão antigamente era o portão de entrada do Bosque Municipal Fábio Barreto, hoje o Bosque é apenas uma entrada que fica ali pela rua Carlos Gomes. Agora vamos subir em direção a Leal Hospital Santa Lídia. Depois a gente vai passar de frente a escola José Martimiano da Silva, que é a escola industrial. Depois a gente vai assumir Capitão Solomão Para chegar lá no Teatro Municipal Que é onde a gente vai terminar o nosso passeio Ali é a entrada do Hospital Santa Lídia Que é um hospital público Que antigamente era um hospital privado E a prefeitura assumiu E a prefeitura acabou assumindo a direção dele Depois de problemas financeiros do antigo dono E a prefeitura do antigo dono E a prefeitura do antigo dono E aqui é a fachada de entrada da escola José Martimiano da Silva, que é o colégio industrial, que é uma escola do estado que oferece cursos técnicos, que agora em 2027 vai completar 100 anos. Aqui a Rua Tamandaré, ela começa lá na Rua Antônia Milena, e agora estamos chegando na Capitão Solomão, e a Capitão Solomão começou logo depois que terminou a Avenida Dom Pedro, ali na divisão entre o bairro Campos Elíseos e o bairro Ipiranga. E ela vai nessa direção até chegar na rotatória da Praça da Bíblia, onde ali tem a Três de Maio e a Avenida Meira Júnior. Aqui do lado direito é o muro da escola José Martimiano da Silva, e depois que termina o muro da escola, ela começa o muro do bosque municipal Fábio Barreto. Os fundos ficam aqui pela Capitão Solomão, e a entrada principal fica ali pela Rua Carlos Gomes, de frente para a Rua Liberdade. E logo depois que termina o muro do bosque, aí já é o Parque Mouro de São Bento, que é onde fica o teatro municipal e o teatro de arena. Aqui nesse trecho da Rua Capitão Solomão é bastante movimentado, ali na frente, à esquerda, vai ter a Rua Roberto Mangi, que dá acesso ali à Vila Tamandaré. Agora chegamos aqui na Rua Roberto Mangi, e aqui é um ponto que costuma acontecer muitos acidentes. Pois o pessoal que desce da Capitão Solomão, às vezes não percebe que tem a curva à direita, e em alta velocidade acaba entrando nas construções que ficam na esquina. Ali na frente é uma unidade do Senai, que é o Serviço de Aprendizagem Industrial, que é bancada pela indústria, e ao lado do Senai tem o Senac, que é bancado pelas empresas da área de comércio e serviços, e oferece cursos nesta área. Agora aqui é o portão de entrada para fazer manutenção e alimentação dos animais aqui do bosque municipal. Então, vamos lá. O que é isso? Este trecho da avenida é um pouco íngreme e quem não tem costume de andar pode sofrer um pouco. E aqui agora a gente chegou no final do muro do Bosque Municipal e chegamos no Parque Mouro de São Bento, logo logo a gente chega na entrada para ir para o Teatro Municipal, essa calçada aqui com a grama já faz parte do Parque Mouro de São Bento. Parque Mouro de São Bento Ali na frente vai ter um semáforo para o pessoal atravessar ali para ir para o Senac. Digam aí nos comentários de onde vocês estão acompanhando este vídeo, falem se conhecem esta região, deixem comentários e assim vocês ajudam o Youtube a divulgar o nosso canal para outras pessoas também. E aproveitando o momento, mandar um abraço para os nossos inscritos que interagem bastante com o canal, como o amigo Sansão de Petrolina, a Deolina e o Alexandre de Ribeirão Preto e aos canais Terra, Céu e Mar, JTR Longo, Drone do Vale, VFly e o Drone do Vale. Vou deixar na descrição o link desses canais para vocês darem conferida. Lá tem um ótimo conteúdo para vocês curtirem também. Aqui à esquerda é a antiga Casa da Cultura. Vamos caminhando agora em direção ao Teatro Municipal. E atualmente a Prefeitura está reformando esta área porque vai ser criado aqui o Polo Cultural e Tecnológico chamado Fábrica Pronto 4.0, onde a Prefeitura e o Estado irão oferecer cerca de 105 cursos e 2.670 vagas a partir de julho de 2023. Aqui do lado é o estacionamento do Teatro Municipal. Aqui no Mouro de São Bento, dois eventos muito famosos aconteciam aqui anualmente. O Festa Itália, que é da cultura italiana, e o Festival Tanabata, que é da cultura japonesa. Agora com essas reformas, não sei se vai continuar acontecendo nesse período. Tomara que continue no calendário das festividades aqui do Mouro de São Bento. São festivais bastante procurados e de grande sucesso. Essa rua aqui à esquerda chama a Via São Bento e ela vai sair lá na Avenida Meira Júnior, passa de frente à entrada do Santuário Sete Capelas. E aqui, seguindo lá para baixo, a gente chegaria lá na antiga entrada para o Bosque Municipal, que daria acesso ali para o Jardim Japonês e o Mirante. Mas agora ali não funciona mais essa entrada. Ali do outro lado é o Teatro de Arena, que foi construído na mesma época que o Teatro Municipal, no final da década de 60. E agora vamos chegando ao final do nosso passeio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem com os amigos e se inscrevam. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri